Deixa eu pegar aqui meu celular que eu vou ilustrar pra você. Um celular teria ocasionado uma briga tremenda no parque de exposições na madrugada de hoje. É isso aí. Um celular! Tá curioso pra saber, né? O que aconteceu, Rodrigo? Vou falar pra você. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe tava realizando o posto de apoio ali no parque de exposições quando foi acionada pra atender uma briga próxima a um dos banheiros. De acordo com informações da PM, quando a guarnição chegou ao local, avistou um homem. Tava agredindo com socos uma mulher. E pasmem vocês! A mulher tava grávida. O homem foi imobilizado, algemado, tava ali agressivo no local, precisou ser algemado e foi conduzido pra delegacia de pronto atendimento comunitário aqui de Três Lagoas, a DEPAC, com as partes envolvidas. A mulher teve hematomas no rosto, o homem foi entregue sem lesões, inclusive um segurança do local também ajudou na contenção do indivíduo ali, presenciou as agressões bútuas. Na delegacia, as partes envolvidas disseram que não sabia como essa discussão, essa briga aí teria começado. Só que uma amiga da vítima, ela contou pra polícia que começou a discutir com o homem Por quê? O homem tava com o celular, tava aqui, ó. Ele tava filmando, segundo ele, ele tava filmando o local ali. Mas a amiga da vítima disse que ele tava filmando elas no banheiro. E aí a confusão foi generalizada, né? Todo mundo foi parar na delegacia, bronca danada aí. E eu vou te contar uma coisa, que coisa, hein? Isso lá no Parque de Exposições, na madrugada desta segunda-feira, começando a semana aí, né? Com bronca e bronca pesada aqui em Três Lagoas.